Bom, vamos começar falando um pouquinho da dor muscular tardia no geral. O que é essa dor muscular tardia? Ela é um sintoma associado a microlesões do tecido conectivo que ocorrem pela tensão muscular gerada no treinamento de força. Então, acontece a ruptura do sarcômero, que gera uma resposta inflamatória e um estímulo de hipertrofia para reparar e remodelar o tecido muscular. Ela geralmente começa entre 6 a 8 horas depois do exercício e atinge o pico cerca de 48 horas após o exercício. E costuma ser mais comum em pessoas que descansaram por muito tempo, mudaram de tipo, intensidade, volume de treino ou reiniciaram o treinamento após um período sem treinar. É importante citar que hoje a gente sabe que a dor muscular tardia ela não é um parâmetro para avaliar a qualidade de treinamento. Ou seja, não é porque a pessoa não teve dor muscular tardia que não teve um treinamento com um objetivo de hipertrofia alcançado. Isso foi constatado por estudos que observaram, por exemplo, atletas de exercícios físicos que não envolviam carga como corredores. Então, a dor muscular tardia parece ter diferença de indivíduo para indivíduo e essa variabilidade pode estar relacionada a fatores genéticos ou a uma regulação periférica que pode regular a dor no sistema nervoso central em diferentes níveis. É isso aí.